O Castelo, na minha interpretação, é o marco zero dos estudos sobre o espaço. Os estudos marxistas sobre o espaço. E depois, isso serve o Luskin e o Topolov. O que o Castelo fez naquele momento histórico, em 1916? A questão urbana é um livro de 1970, ou 72, talvez. Eu não lembro qual era a década, mas é o início da década de 70. Então, ele é o marco zero dos estudos espaciais. O que é o marco zero dos estudos espaciais? É quando o autor abre uma porta e funda, começa a fundar um campo. Ele fundou um campo. Funda um campo. Abre uma porta. Por exemplo, o Freud é o marco zero da questão de Pernambuco. O Einstein, da teoria da relatividade. O Castelo, dos estudos espaciais. Nessa busca, nesse percurso que nós estamos fazendo, procurando encontrar na teoria política, elementos que nos façam compreender as teorias do espaço naquele contexto histórico, for possível perceber que o Castelo faz uma interrupção com Althusser e com Pulantzas. Porque é o que os Fé Pulantzas, eles fundam o campo político do estruturalismo. E o Castelo vai dialogar com eles para atender o processo espacial. Por isso que o espaço, quer dizer, esse movimento de trazer o debate político para o território, que é inaugurado pelo Pulantzas, como nós vimos, o Castelo vai aprofundar os estudos da política urbana. Uma coisa é você pensar, o conflito principal dentro da fábrica, e outra coisa é você pensar, o conflito principal na cidade. E aí ele vai buscar quais são os elementos que constituem o conflito. Então, para examinar essa relação, o Castelo vai pensar a questão da habitação. pegar a questão da habitação e revelar como existe um desequilíbrio entre a demanda de habitação da sociedade e a capacidade de prover habitações do setor privado. No manto da matriz econômica, da matriz teórica econômica, ele vai examinar as condições de habitação como condições de reprodução da força de trabalho. Por que a reprodução da força de trabalho? Porque nós vemos em égamos que a habitação é lida no contexto da economia como condições de reprodução da força de trabalho. Uma coisa é você ler, você entrar dentro da cidade, e considerar a habitação como necessária ao desenvolvimento da população capitalista. O urbano tem espaço de consumo, espaço de produção, espaço de troca, espaço de gestão. Aí ele inclui o espaço da gestão. E aí ele pega o mapa da cidade e fala assim, bom, aqui é a produção, e a produção são as fábricas, todo o sistema produtivo, toda a dimensão econômica. Consumo é da habitação, equipamento de consumo coletivo, que, obviamente, equipamento de consumo coletivo, são categorias que são fundadas naquele contexto histórico. equipamento de consumo coletivo. Quais são os equipamentos de consumo coletivo? Educação, saúde, lazer. Muitos anos antes do próprio Castel, de todos os estudos que foram feitos, aliás, o Lefebvre já discutia algumas coisas. Estou dizendo que discutia tudo, mas em alguns pontos ele já discutia. Por exemplo, em 1932, o 31, ele tem um livro, não sozinho, mas com outro autor que não lembro o nome, chamado Consciência Mistificada. Eu não conheço assim. É, não foi traduzido, tá, em francês. E aonde ele trabalha as três categorias principais em relação à alienação. Alienação, fetichização e mistificação. Pra entender que lá ele já aborda as principais questões que ele vai trabalhar nos próximos 60 anos. Que é a questão do cotidiano, a questão da alienação e a questão, principalmente, do espaço. Não tá desenvolvido, mas ele já faz essa abordagem. E, nos décadas posteriores, é a discussão que ele vai abordar. Desde a Revolução Urbana, desde o Direito da Cidade. E que muitos textos já estão, muitas questões que ele põe, já estão colocadas. Essa relação que ele sai do capital-trabalho, a partir da reprodução, na fábrica das cursas de trabalho, ele já faz isso através do cotidiano. E que inclui também, obviamente, a ação do Estado, também, nesse cotidiano. E isso ele já faz há muito tempo. Provavelmente, ele não foi abordado, ele não foi contemplado, pelo menos, esses teóricos. Eu entendo o Castelo, a importância do Castelo, no sentido de dar uma expressão maior com o público, também até maior e acadêmico, em relação às questões espaciais, também, e urbanas. Até, talvez, por ser, até através dessa escola conhecida de urbanização, ter uma capacidade maior de abrangência, de influência. Mas eu vejo, pelo menos pelo que eu conheço um pouco do Nilefeb, como os pontos ele já toca em relação às questões urbanas e, principalmente, questões espaciais. Olha, podemos traçar o debate do campo da espaciologia entre estruturalistas e humanistas. E o Nilefeb está entre os humanistas. Porque ele, digamos, seria o ponto zero de uma interpretação, aí fica mais claro ainda. Nós temos o Castelo como ponto zero de uma interpretação estruturalista do processo espacial. Então, nós estamos, eu concordo com você, não é o marco zero dos estudos espaciais, é o marco zero dos estudos estruturalistas sobre o processo espacial. Agora, o que é importante notar é que esses estudos estruturalistas, eles têm sua origem na dimensão econômica do processo espacial. Isso quer dizer o quê? Que toda a reflexão, ela parte do estudo dos processos econômicos. E que esse estudo dos processos econômicos, eles se plasma sobre o processo espacial. Bom, por exemplo, produção, circulação, consumo, troca e gestão. Que é a operação dental que o Castelo produz quando ele escreve sobre o processo espacial. No contexto de um pensamento que valoriza a dimensão econômica e física do processo espacial. Então, onde é que está a habitação nessa dimensão econômica e física? Reprodução da força de trabalho. A Escola Terceza da Organização Capitalista, ela vai examinar a reprodução da força de trabalho no espaço humano. Não vai examinar, quer dizer, a habitação lida como condição para a reprodução da força de trabalho. Então, vamos ver qual é a equação que o Castelo nos traz. O setor privado é a habitação necessária para o processo de acumulação do capital. O setor privado não é capaz de prover de habitação social as necessárias condições de reprodução da força de trabalho. Então, o Estado intervém no sentido de garantir a reprodução da força de trabalho. E produzir a habitação social. O Estado não é uma relação exterior. É uma relação interior ao processo de população capitalista. É dentro, não é fora. Então, não se trata de pensar o Estado como guardião, mas trata-se de pensar o Estado como socialização das forças produtivas. Passagem da esfera privada para as esferas socializadas da produção capitalista. O que é isso? Então, no sentido de identificar que o Estado, então, muda o lugar do Estado no contexto da acumulação. Porque o Estado não é apenas o sentido de reprodução da força de trabalho, mas não é apenas necessário as condições de guardião da acumulação capitalista, mas ele intervém no sentido de produzir um papel de participar do contexto da acumulação. Ele é ator do contexto da acumulação. Ele é ator, não é exterior. Ele vai trabalhar o conceito de poder e reconhecer o poder como compensação das relações sociais. São relações de poder e relações de classe. E o processo de transformação é produto da destruição do aparelho do Estado. Porque a contradição principal, então, a contradição principal desse contexto é que o Estado não alcança criaram as condições necessárias para a reprodução da força de trabalho como um todo. E esse conflito leva à emergência dos movimentos sociais urbanos e cria o principal conflito do contexto urbano. No sentido de que o principal conflito já não é mais a relação do capital e do trabalho, mas o principal conflito está na relação do cidadão com o Estado. E essa relação do cidadão com o Estado, ela está associada às condições de reprodução da força de trabalho. Então, é um outro tipo de relação. Uma coisa é você lutar por melhores condições de salário, melhores condições de descanso, horas, tempo de trabalho, um conjunto de condições que foram alcançadas no estado do bem-estar social. Então, a luta, ela se desloca do interior da fábrica para a cidade. E o urbano passa a ser palco privilegiado da luta. E nesse contexto histórico, então, são produzidos, na escola francesa da urbanização capitalista, são produzidos um conjunto de autores que vão trabalhar, então, o papel do Estado na reprodução da população capitalista. Então, o Estado, ele entra como ator do processo de população, e não apenas como protetor do processo de população. e ele interpreta o papel econômico, na medida que ele responde por condições de reprodução da força de trabalho. Agora, essa percepção é importante quando você fala da vida cotidiana. Então, qual é o debate entre o Castelso e o Lefebvre? Enquanto o Castelso vai fazer uma leitura econômica, física, o Lefebvre vai fazer uma leitura humanista, do cotidiano, da vida, do gesto, da relação social, da relação de aberturação da terra. Então, aqui no Castelso do Estruturalismo, o conflito principal está entre o Estado e o cidadão. Pelo quê? Pelas condições de reprodução da força de trabalho. Aqui o conflito principal está aonde? Entre o Estado e o cidadão. Pelo quê? Pelo direito à propriedade fundiária. Que nós não podemos reduzir a ação política da sociedade apenas das formas de organização do sindicato, das formas de organização de movimentos sociais, das formas de organização... mas existe uma complexidade social que exige uma compreensão do que se passa no âmago do processo social do mundo, que é a navegador de campo. E é isso que a Ana Clara fazia. Ela mapeava todas as formas de organização social no Brasil inteiro, através da leitura dos jornais e das mil formas de representação do poder político da sociedade. E não só apenas aquelas fundadas no marco de instituições definidas, definidas por ordens institucionalizadas, legalizadas. Não é o sindicato que é reconhecido como tal, não é o movimento social que acabou sendo reconhecido como tal, mas é muito além, é da ação social. As forças socialistas, diz o Castelo, podem desenvolver uma luta que defende os interesses das classes populares. Transforme o governo e transforme o Estado. Então, o processo de transformação, aí chegamos no mais um ponto da análise do Castelo, que o diferencia do crunch. Então, uma coisa é pensar o alcance da transformação pela democracia, pela democracia, pela substituição de um discurso hegemônico por um outro discurso, pela via da educação, que é grande. e outra coisa é você pensar o processo de transformação pela ação dos movimentos sociais urbanos, que conduzem, através da prática coletiva de luta, a transformação. Então, esse é o desafio que vocês cresçam. Gente, que você tem elógico... Obrigado.